Música Me desculpe pela instabilidade do vídeo aí que eu tô segurando a câmera na minha mão Me desculpe aí também pela falha de vídeos aí no meu canal porque eu tô sem carro Eu não tô conseguindo gravar os vídeos, mas logo logo eu vou tá de volta aí né Bora pro vídeo que isso aí era só um recadinho Fala seus doidos, tudo beleza? Aqui quem tá falando é Thiago Franca, estamos conhecendo mais um Franca Dirige Que infelizmente não é Franca Dirige Pra quem não sabe aí, o nome é a campanha no Instagram Que é arroba canal francamente né, que eu aconselho você a seguir Porque lá eu posto umas coisinhas bacanas e tudo mais Mas aí o que aconteceu? Eu vou tentar fazer com que seja mais dinâmico né Porque eu gravei o vídeo, ficou muito longo porque tinha muita informação Mas eu vou tentar fazer com que ele fique mais dinâmico agora Dia 23 de dezembro eu acabei ficando sem meu carro porque ele teve um problema mecânico Ele foi guinchado, já tá aí no devido local pra que ele volte a funcionar né Tá fazendo a manutenção pra que seja arrumado né Pra que ele seja consertado E esse vídeo vai ser meio que uma aula de mecânica Vale ressaltar que eu não sou mecânico, eu não entendo muita coisa Mas eu entendo sobre o problema que eu passei E esse vídeo pode servir de utilidade pra você Pra que você se mantenha informado e esse problema não aconteça com você Ou caso tenha acontecido com você, quais vão ser os seus próximos passos Pra que você tenha seu carro arrumado Então beleza, infelizmente aqui eu não tenho como exemplificar de maneira física Pra vocês mostrando meu motor e apontando quais foram os problemas Mas aqui eu tenho a exemplificação gráfica né Que eu peguei do manual do Peugeot oficial E esse aqui é o motor TU5 JP4 né Que equipa vários carros de vários modelos e anos da PSA né Seja Peugeot, Renault, Citroën, talvez equipe outros carros Mas o importante é isso Essa é a exemplificação gráfica do meu motor E se a gente levantar essa tampinha aqui, a tampa de óleo né A gente tem acesso à tampa dos cilindros E aqui ficam armazenadas as válvulas que fazem a injeção de combustível e ar Pra que ocorra a explosão dentro do bloco do motor Mexa os cilindros, os pistões e tal tal Pra que o motor funcione e faça o seu carro andar E esse aqui é a exemplificação né Então aqui se você olhar bem Tem esses espaços né Que é onde entra o eixo de comando e as válvulas né Então beleza Continuando aí nos desenhos Esse é o bloco do motor E aqui dentro desses espaços vão os cilindros né Aqui tá a exemplificação do pistão né Um pedaço do pistão ali que na verdade tá mostrando Que era só pra mostrar direitinho a parte de baixo do motor né Essa é a parte de cima do motor E essa parte de baixo do motor Esse desenho aqui é a representação da proteção da correia dentada Que se você voltar na imagem do motor Ele fica ao lado esquerdo ou ao lado direito Dependendo da sua orientação Que esse cara aqui faz a proteção da correia dentada É das polias E é aqui que você consegue ter acesso também ao eixo de comando Então se você tirar ali aquela parte ali Você vai ter acesso à correia dentada As polias E esse aqui é o eixo de comando Então essa é a representação gráfica Qual que foi o problema? Cara A minha correia dentada Ela pulou Quebrou Não sei exatamente o que aconteceu Pelo que eu tinha visto Ela não tinha estourado Mas ela tinha saído do lugar E o que que isso acarretou cara? Imagina Seu carro tá funcionando Essa correia dentada sai do lugar E o que que isso acarreta? O que que isso faz acontecer? As polias vão deixar de funcionar normalmente Vai consequentemente fazer com que O eixo de comando não funcione adequadamente E ela vai vir e vai fazer o que? Cara Vai bater com força nesses caras aqui Quem são esses caras aqui? São as válvulas No caso desse motor teu 5JP4 São 16 válvulas Ou seja A dor de cabeça é grande Porque fica caro Fica trabalhoso E é esse o problema que aconteceu comigo As válvulas foram atropeladas Foram empenadas Foram Meu Levaram uma porrada muito forte Do eixo de comando Graças a uma falha né Na correia dentada né Esse menino malvado aqui Saiu fora do lugar E ferrou tudo com as minhas válvulas Tá aí o problema Tiago O que que é isso? É isso normalmente conhecido como Válvulas atropeladas né E o que que você tem que fazer Pra resolver? Meu Seu motor tem que ir pra retífica Seu motor é indo pra retífica Então assim É normal Todas as válvulas serem atropeladas Com um problema desse E o Concerto ficar extremamente caro No meu caso Vai ficar mais de 3 mil 3 mil e 500 reais E eu só consegui Pedir pra Efetuar esse concerto Por causa do Paitrocínio Que meu pai sempre me fortalece Aí me ajuda Eu tô devendo demais pro véio Mas uma hora eu pago ele Acaba sendo Chato né Ficar pedindo dinheiro pro meu pai Que ele já me ajudou tanto Mas é isso aí né Então Esse é o problema Exemplificado né Passo a passo Mostrando ali Tudo que compõe o seu motor Então se você tiver esse problema Meu É isso que você tem que fazer Levar pro mecânico O mecânico vai levar seu motor Pra retífica E ele vai te passar aí Os valores que vão ser aí Meio que estratosféricos Pra resolver o problema Então o que que você tem que fazer? Troca a correia dentada Periodicamente cara X em X quilômetros Aí pergunta pro seu mecânico Pergunta pro seu pai Ou pra quem conhece bastante de carro Eu ouvi dizer que é 40 mil quilômetros É uma boa quantia de quilometragem Pra que você efetua e troca E esse problema seja evitado Então é isso né Tá aí a dica do Franca Que se ferrou bastante Com o motor do pugizinho Mas você pode sofrer isso Com qualquer carro Se a sua correia dentada Estiver lascada Então é isso né Espero que tenha sido Auto-explicativo o suficiente Se você quiser mais informação Sobre o problema Ou sobre mais coisas Que podem acontecer Com a mecânica ou elétrica Do seu carro Deixe um comentário aí Participa na maneira que você puder Que isso vai alavancar o canal E fazer com que Eu vá pra frente aí Com o canal francamente Beleza? Então é isso né Inscreva o canal Caso você não seja inscrito Que eu tô bem triste Na verdade De gravar esse vídeo Mas eu acho que é de utilidade pública Passar informações sobre isso E espero que você tenha gostado Do conteúdo Beleza né Vida que segue Franca vai no Nessa Valeu um abraço E tchau moleque Tchau Chega 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 Chega